Romanos 16, 8 Vamos ler juntos esse texto da palavra do nosso Deus, só um versículo, versículo 8 Leamos Saudai, amplia-tu, meu dileto amigo no Senhor Vamos orar Deus, nós clamamos para que mais uma vez o seu Santo Espírito fale ao nosso coração Ilumina-nos Deus, que possamos sair daqui alimentados, direcionados, sustentados pela tua palavra Em nome de Jesus, amém Epícoro foi um filósofo grego, 341, ele viveu até 270 antes de Cristo Epícoro, ele desenvolveu um conhecimento, uma sabedoria na linha da felicidade Mesmo sofrendo de um problema crônico renal, ele apostava na felicidade do ser humano E ele diz o seguinte sobre amizade De todos os bens que a sabedoria proporciona para produzir felicidade por toda a vida O maior, sem comparação, é a conquista da amizade Amizade é uma palavra tão importante E que às vezes hoje nós definimos pelo número de pessoas que nós temos no Facebook Quantos amigos eu tenho Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que a amizade é alguma coisa muito mais profunda E a Bíblia vai nos dar vários exemplos de amigos que talvez você tenha alguns deles O primeiro exemplo é o amigo que quanto mais longe melhor Não sei se você se lembra da parábola que Jesus fala em Lucas 11 Do verso 5 a 13 Do amigo importuno O amigo importuno foi um amigo que recebeu um amigo de viagem na casa dele Tenta visualizar a cena Um amigo seu recebe um outro amigo dele que não é amigo seu E o homem estava com fome E aí o amigo que recebeu o outro amigo lembra que você é amigo E já são duas da manhã E ele vai na sua casa perguntar se tem alguma coisa na sua geladeira duas da manhã Para servir para o outro amigo que não é seu amigo E Jesus mostra essa parábola falando amigo importuno Esse é o tipo de amigo que a gente quer longe da gente Mas tem outro tipo de amigo que a Bíblia mostra Tem um amigo que dá medo quando ele abre a boca Amigos de Jó Os amigos de Jó eram amigos mesmo Eles saíram das suas famílias Saíram das suas regiões Mas deixaram o trabalho de cada um E eles foram para cuidar de Jó Porque Jó estava num momento difícil da vida Só que quando eles olharam para as feridas de Jó Eles jogaram sal e pimenta em cima Eles pioraram a coisa Porque Jó está contando o problema dele E eles estão dizendo para Jó Você fez alguma coisa errada Não, não fiz não gente Eu estou tranquilo Conta o seu pecado Jó Esse é o tipo de amigo que quando abre a boca Ele sempre piora a nossa situação Mas eu lembrei de um caso aqui Uma senhora tinha acabado de perder o marido O marido ainda estava na casa Não tinha a funerária Não tinha nem chegado ainda para buscar o corpo do Do defunto E uma outra senhora que já tinha ficado viúva A avó Preocupa não Agora dói, mas passa Eu falei Amiga Amiga Cala Tem amigo que é melhor quando ele está com a boca fechada Tem amigo que quer sempre Se dar bem no grupo Sabe aquele amigo Não tem nada que você faz Nada que você faz que seja melhor do que o que ele já fez Nada Se você conseguiu atingir um objetivo na vida Ele fala Não, mas isso é fácil Se você conseguiu conquistar um bem Se você conseguiu comprar alguma coisa Ele vai falar de outra coisa melhor que ele comprou Ou seja, você sempre está aquém dele Você nunca consegue superá-lo Os discípulos de Jesus Tiago e João Tentaram fazer a mesma coisa Quando eles chamam Jesus num canto E dizem Jesus, quando o senhor assumir o reinado de Israel Me coloca a sua direita Meu irmão, a sua esquerda E o texto vai dizer que os outros dez Se indignaram com Tiago e João Que queriam tirar proveito da amizade deles com Jesus E tem amigo, gente, que até te trai com um beijo E talvez tem gente aqui hoje pela manhã Que tem feridas E não gosta muito desse tema da amizade Porque já pagou um preço muito alto Por causa de amizade Amizade é algo delicado Quando nós olhamos para esse elemento da nossa vida A gente percebe que envolve riscos Falta de amigos é uma medida de proteção Tem gente que não tem amigos para se proteger Porque amigo pode ser uma ameaça Existem camadas que nos protegem E a gente tenta não sofrer tanto E aí, de repente, a gente opta por um caminho sem amizades Tem um desenho que eu fiz Eu queria pedir o pessoal da cabine para projetá-lo Que mostre exatamente o cuidado Que às vezes a gente tem nos nossos relacionamentos Quanto às nossas amizades Está aí o desenho ou não? Aqui, pronto Então nós somos assim Nós somos pessoas que estão ali no centro Naquele círculo Você é um daqueles ali E existem várias pessoas na nossa órbita E a gente mantém algum nível de relacionamento com elas Mas tem pessoas que elas entram naquele círculo central São pessoas que se tornam camaradas Amigos para todo momento E aí, pode tirar o desenho, obrigado A pergunta que fica agora é Será que você tem amigos dentro daquele círculo central? Se você tem esses amigos Certamente, quando você lê o texto E quando nós começamos a falar sobre o assunto Despertou na sua mente Quem são os seus grandes amigos de caminhada Nós precisamos de amigos A Bíblia deixa isso muito claro Nós não fomos chamados para caminharmos sozinhos Nós não fomos chamados E nós estamos aqui diante de um texto Que Paulo está falando sobre os seus amigos Paulo tinha muitos ali Muitos amigos em Roma Ali era uma igreja importante estrategicamente Era o centro do Império Romano Uma igreja multicultural Uma igreja atuante no progresso do Evangelho A lista de pessoas envolvidas com a mensagem de Jesus Cristo E a proclamação do Reino de Deus No capítulo 16 aqui é enorme Paulo está se despedindo de vários irmãos daquela igreja Mas eu gostaria de destacar esse verso 8 Porque nesse verso 8 Ele fala o seguinte Saudai Amplíato Meu dileto amigo Amizade profunda Paulo e Amplíato tinham amizade Amizade com raízes profundas E nós devemos nos perguntar nessa manhã Será que eu tenho um grande amigo? E aí tem gente que usa até a desculpa de Deus Não, eu tenho um grande amigo de Deus Só confio nele mais ninguém Mas foi Deus quem criou a amizade E é claro que nós devemos ser amigos de Deus Mas nós não devemos justificar a nossa amizade com Deus Para não termos amigos aqui na terra Porque o próprio Deus foi quem estabeleceu Esse nível de relacionamento que nós devemos ter E aí fica a pergunta Como eu sei identificar se eu tenho um grande amigo? A primeira coisa Um grande amigo ele tem nome Como nós já falamos Um grande amigo ele vai saltar na sua mente imediatamente Quando você vai tratar desse tema Ah, eu tenho um grande amigo O Paulo, o João, a Maria, o José Esse é um grande amigo que esteve comigo em bons e maus momentos Ele vem no nosso coração A Bíblia tem vários exemplos de amizade Noemi e Ruth Lá em Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17 A Bíblia vai falar de Jesus e Lázaro Lá em João 11, versículo 11 Jesus diz assim O nosso amigo Lázaro adormeceu Mas eu vou para despertá-lo Ou seja, Jesus considerava não só Lázaro Mas também as suas irmãs, Marta e Maria Como uma família amiga Você vai ter lá em terceira João, capítulo 1, verso 1 João dizendo a respeito de Gaio Um grande amigo seu Você tem Paulo falando de Timóteo, de Filemón Grandes amigos Ou seja, amigo tem nome Amigo tem nome Se você demorou a encontrar o nome aí Isso mostra que está faltando amigo no repertório Se você não conseguiu acessar alguém Você precisa repensar um pouquinho A luz desse texto O caminho da amizade na sua vida Somos cercados por pessoas maravilhosas E às vezes a nossa falta de convívio com essas pessoas Essa falta de convívio nos impede de perceber isso É isso que Paulo mostra aqui nesse capítulo 16 Ele vai dar nome Eu acho que você já deve ter vivido uma situação assim Quando quis agradecer alguém Ou um grupo de pessoas E você disse Olha, eu não vou citar nomes Para ninguém ficar ofendido Às vezes a gente evita citar nome Para o outro não ficar ofendido Paulo, ele simplesmente ignora isso aqui no capítulo 16 Eu até falei no primeiro culto Provavelmente alguém ficou chateado na igreja de Roma Porque o nome não está listado aqui nesse capítulo Alguém poderia ter dito Puxa, eu não sabia que Paulo gostava mais de Febe do que de mim Nossa, então quer dizer que Ampliato é o amigo predileto de Paulo E não eu Porque quando você dá nome para a sua amizade Isso pode gerar algum desajuste com outras pessoas Que pensam que são muito amigas de você Porque amizade também tem isso Tem muita amizade que só um lado acha que é amigo O outro ainda não sabe da amizade O outro lado não vê essa amizade toda Irmão, você sabia que eu gosto muito de você Você é o meu grande amigo É Tem gente que quer muito ser sua amiga E você fala Gente, eu não vou dar conta Não vou dar conta Ela só reclama da... Não é assim? Ou não? Na igreja nunca acontece É claro que elas estão falando de coisas lá fora O apóstolo Paulo Ele cita nomes E ele não se preocupa com isso porque amigo tem nome Ele vai falar de Priscila e Áquila Pessoas que arriscaram a vida por ele e pelo progresso do Evangelho Ele vai falar de Andrônico e Júnias Pessoas que Paulo admirava Ele vai falar de Apeles Apeles que era aprovado em Cristo Paulo vai falar da mãe de Rufo Que era mãe para ele também Todos esses eram amados por Paulo E ele destaca pontos importantes sobre cada um deles Nós também precisamos desenvolver isso nas nossas relações Por isso, amigo tem nome Amigo tem nome Pessoas que caminham conosco Essas pessoas precisam ouvir de nós O quanto elas são importantes para nós Aí você diz Ah, mas amizade eu não preciso dizer para o meu amigo O quanto ela é importante para mim Precisa Faz bem É importante nós relatarmos uns aos outros O quanto você ter um companheiro de caminhada de jornada Faz bem no processo E aqui o nome do amigo Amplíato Um nome latino Muito curioso Paulo era judeu Paulo era romano Ele tinha sangue tanto de romano como de judeu Mas Amplíato é um latino O nome pelo menos Esse nome era um nome comum entre os escravos Isso é muito interessante Porque Amplíato Ele sai de toda a rota natural de amizade de Paulo Paulo poderia ter um grupo de amigos judeus Paulo poderia ter um grupo de amigos ali de Roma mesmo Mas Paulo mostra que Alguém que tem um nome de escravo É um grande amigo dele Ou seja, às vezes nós temos expectativas De encontrarmos amigos em ambientes que nós não encontramos E de repente surgem amigos em lugares e situações Que nós nunca imaginávamos que iriam surgir Então nós observamos claramente que são pessoas bem distintas Bem diferentes Culturas Nacionalidades E Paulo vem mostrar que isso tudo se alinha Quando uma amizade nasce Não importa se era alguém que já foi ou era escravo O importante é que nasceu ali uma amizade forte E o adjetivo que Paulo usa aqui é Dileto amigo Uma outra tradução NVI vai falar Amado irmão E outra tradução Numa Bíblia católica vai dizer Amicíssimo Ou seja, ele está falando de alguém que tem um vínculo profundo com ele Paulo destaca então esse vínculo Veremos que esse vínculo É um vínculo fundamentado no amor Quem é o seu grande amigo? Seu grande amigo é alguém que tem nome Você sabe o nome dele Vem imediatamente na sua mente Seu grande amigo é uma pessoa que você ama Porque no grego A palavra amigo é a mesma palavra para amor Não são duas palavras distintas A palavra mais usada no grego para amizade É filéu Nós temos as definições da palavra amor No período pré-neotestamentário Antes do Novo Testamento ser escrito Você tem ali o amor eros Que é um amor passional Muito ligado à questão erótica À questão poética Mas uma característica do amor eros É que o amor eros Ele deseja a satisfação do indivíduo Então a busca de autossatisfação Da própria satisfação E o Deus eros Ele era alguém que incitava a todos Mas ele não era incitado por ninguém Então é muito centrado no indivíduo amor eros No seu próprio prazer Quando você vai para o amor filéu Que é uma outra definição E é que define melhor a palavra no grego amizade O amor filéu é o amor solícito A raiz fil Ela significa associado É quando você se associa na caminhada com alguém Ou passa a pertencer à família É alguém que era um estranho Até um determinado momento E de repente essa pessoa ficou próxima de você Tão próxima como se fosse um membro da sua casa Filéu nunca é usado para o amor de Deus O amor de Deus para conosco Nunca se usa no Novo Testamento A expressão filéu Por quê? Porque no Novo Testamento Quando vai falar do amor de Deus O amor que os teólogos Ou os apóstolos selecionaram Foi ágape Ágape Que denota conquista Preferência É um amor que faz escolhas É ativo E não visa como Eros A si mesmo O amor ágape É um amor que se movimenta em direção ao outro É mais profundo É mais caloroso Para amizade Jesus, por exemplo Quando fala de Lázaro Usa o amor filéu Mas João Que é o discípulo amado É o grande amigo de Jesus Se alguém perguntar para você Quem era o grande amigo de Jesus A Bíblia vai nos mostrar Que era o apóstolo João Que se reclina no ombro de Jesus Tamanha intimidade Que eles tinham É Cristo Confia a sua mãe Quando está sendo crucificado Confia a sua mãe a João É Ele fala para Maria Maria Eis aí o teu filho Filho Eis aí a tua mãe Ou seja Havia um elo profundo Entre Jesus e João Depois você percebe Que esse elo se amplia Pedro, Tiago e João Depois os doze discípulos E aí Quando nós olhamos Essa expressão no grego Amigo dileto Ou dileto amigo Nós percebemos Que Paulo Tomou o adjetivo Agapetos Agapetos Que tem a sua raiz No amor ágape Então quando Paulo Fala do amor dele Ou da amizade dele Com amplíato Paulo vai no amor ágape Porque é uma amizade Muito profunda E aí a gente já pode Fazer uma pergunta Quem são os seus amigos De verdade Pessoas que mergulham Com você Nas profundezas Da sua alma E aí nós percebemos Que somos Tremendamente afetados Por um momento Na história Individualista Nós estamos blindados Para os relacionamentos Vivemos a era Da hora Opa Calma Horizontalização Vivemos uma época De horizontalização Ninguém quer relacionamento Vertical É pulverizado E espalhado Nós temos Relacionamentos superficiais Com um monte de gente Aquela pessoa Que estava na fila do banco Eu fiz uma amizade profunda Com ela ali Naquele momento Nunca mais vou vê-la Mas contei minha vida toda Até por isso Que eu acho que contei a vida toda Nós não queremos Verticalizar As nossas relações Porque isso Às vezes Dá trabalho Sabe qual o problema De muitos No desenvolvimento Da amizade É porque amigo É muito bom Quando ele te carrega Mas quando você tem Que carregá-lo Às vezes Dá trabalho Mas o que nós aprendemos Que quando a nossa amizade É fundamentada No amor ágape Ou no adjetivo Agapetos Essa amizade Se torna leve Porque amigo Que é amigo Tem prazer em socorrer O outro Né Em qualquer circunstância Existe uma alegria Amizade Verdadeira Existe uma alegria Em estar com o amigo Nos bons momentos E também nos momentos difíceis Você jamais Deixará um amigo Agapetos Um amado Passar por uma diversidade Sozinho E você ficar tranquilo A indiferença Não acontece Quando nós atingimos Esse nível de relação Nas nossas amizades O batismo de Jesus Pra vocês terem uma ideia Quando Deus O Pai No batismo de Jesus Diz Eis uma voz dos céus Que dizia Este é o meu filho Agapetos As nossas Relações De amizades Profundas Elas precisam Ter a mesma Relação De vínculo E de profundidade De amizade Do pai com o filho Agapetos Algo profundo Esse é o meu filho amado Em quem me compraso 1 Coríntios 4 17 Paulo vai dizer Por esta causa Vos mandei Timóteo Que é o meu filho Amado Agapetos E fiel no Senhor Romanos 16 Aqui Paulo usa A palavra Ou o adjetivo Agapetos Não só Pra amplíato Que significa Aumentado Mas também Pra estaques No versículo 9 E também Pra estimada Pérside Estimada E Agapetos O adjetivo É um adjetivo Que mostra Uma raiz profunda No relacionamento Hendrensen Vai dizer Que a lealdade Entre Paulo E amplíato Era semelhante A Jonatas E Davi Lá em 1 Samuel 20 Dos versos 41 e 42 A gente lê ali A respeito Dessa amizade De Jonatas E Davi Diz assim Indo-se o rapaz Levantou-se Davi Do lado do sul E prostrou-se o rosto Em terra Três vezes E beijaram-se Um ao outro E choraram juntos Davi Porém Muito mais Disse Jonatas A Davi Vai-te em paz Porquanto Juramos ambos Em nome do Senhor Dizendo O Senhor Seja pra sempre Entre mim e ti Entre a minha descendência E a tua Ou seja Existe um vínculo Uma amizade Tão profunda Que mesmo eles Ficando agora Distante um do outro Eles entendem Que essa união Esse amor Agapetos Que um tem pelo outro É um amor Que vai perdurar Pra sempre Nós sabemos Que Jonatas Era filho de Saul O rei E o rei Queria matar Davi E o filho Está protegendo o amigo Jonatas Elabora um plano Aqui pra salvar A vida De Davi Esse texto É o texto Da despedida Dos dois Quem tem um grande amigo Sabe o nome dele Quem tem um grande amigo Ama profundamente Com amor Senhor O que une E o que nutre A relação de amizade Aqui É o amor No Senhor A caminhada Com Cristo Produz amigos E aqui meus queridos Nós temos um grande desafio Pra igreja presbiteriana Da Gave Porque nós somos Uma igreja Que nos encontramos Dominicalmente Todo domingo A maioria de vocês Estão A maioria está aqui E nós Nos encontramos Ou no primeiro culto Ou no segundo culto Ou no terceiro culto À noite E a pergunta é Quem são os seus amigos Da caminhada Com quem você conta Aqui nessa igreja Quem são as pessoas Que choram as suas dores Quem são as pessoas Que se alegram Com as suas vitórias E aí você precisa Responder com sinceridade Quem é que está Te dando a mão No momento que você Já não consegue mais caminhar Quem é a pessoa Que sabe O que você está dizendo Quando você não fala nada Só de olhar Já vê que você não está bem Quem conhece O seu humor E até o seu mau humor Quem conhece Você aqui dentro Da igreja Porque meus queridos Se nós somos Uma igreja E se essa igreja É do Senhor Jesus Cristo E se Paulo Aos romanos Lista um monte De gente Que ele considerava Amigos Amigos Profundos Verdadeiros Nós como membros De uma comunidade Nós precisamos Ter o nosso grupo De amigos E aí Isso nos faz Pensar em várias questões A primeira delas Deus é amor E perguntaram Para Jesus Jesus Como obedecer Os mandamentos Jesus respondeu Ame a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como? A ti mesmo Como é que está O nosso relacionamento Para com o próximo? Como é que está A nossa O nosso vínculo Com os nossos irmãos De fé? Não é possível Falar de amizade Sem falar de amor O desconhecimento De Deus Empobrece O conceito de amor O desconhecimento De Deus Impõe limites Na amizade Aqueles que querem Conhecer a Deus Desenvolvem sim Relacionamentos Com irmãos De fé Gente que ora Por a gente Para quem você liga Para quem você Manda um whatsapp Quando a coisa complica Você precisa Ter companheiros De caminhada De jornada Como Paulo tinha Como Timóteo tinha Como Jônatas tinha Como Ruth tinha Nós precisamos Ter um movimento Aqui Para não nos tornarmos Apenas participantes De um culto Mas nós precisamos Afetar uns aos outros Precisamos ser uma igreja Marcada pelo afeto E afetar É quando nós Sentimos as dores E também as alegrias Uns dos outros Nós precisamos Ser aquecidos Pelo amor de Deus E para sermos aquecidos Por esse amor Nós precisamos Nos relacionar Só que esse relacionamento Envolve eu sair Da minha zona De conforto Às vezes nós Não queremos E vou dizer uma coisa Importante E delicada Às vezes a família Nos impede De ter amigos Às vezes nós Nos envolvemos Tanto, tanto, tanto Tanto Com coisas E com o mundo familiar E se tem que envolver mesmo É melhor que envolva Essa é uma prioridade Bíblica Mas isso não pode Neutralizar a sua capacidade De ter outros amigos Homem precisa ter Amigo homem Para pescar Amém? Toma posse, reverendo A mulher pode ir também Pescar Jogar futebol Conversar Nós precisamos Ter momentos Como homens Desenvolver amizades As mulheres Da mesma forma As mulheres Da mesma forma Até porque nós homens Temos a incapacidade De compreender Muita coisa Que só uma outra amiga Vai compreender Não é verdade? Tem coisa que a mulher Tenta explicar E a gente diz Mas eu não estou acessando Porque a minha cabeça Não alcança Mas uma amiga Vai acessar A gente precisa de amigos Por isso, irmãos Às vezes você olha O momento de avisos E vez ou outra A gente ouve alguém Dizendo Ah, está tendo Muito aviso Nessa igreja E se você prestar atenção No tanto de avisos Você vai ver Que um monte deles Hambúrguer dos adolescentes Para quê? Vai no Beburger Já fiz propaganda Vai no Madeiro Tem lá Sanduíche melhor Vai no Bob's Agora eu tenho que falar tudo Burger King Vai no McDonald's Não Nós precisamos desenvolver Com hambúrguer Com passeio Com as nossas crianças Com o nosso departamento infantil Com todo mundo A gente precisa Momentos para eles Aumentarem o vínculo Entre eles Eles precisam ser amigos Aqui, gente Sabe por quê? Porque se eles não tiverem Amigos no Senhor Eles vão ter amigo lá fora E esse é um desafio Porque, ó Vocês são testemunhas E tem dados para isso Nós já fizemos um estudo Com os conselheiros De pré-adolescentes e adolescentes O momento que nós mais perdemos Pessoas na igreja É quando sai Da infância Para a adolescência Porque a hora que o grupo Tem um poder Um poder muito grande Sobre a vida do indivíduo E as amizades de fora Às vezes elas Às vezes não Elas são mais fortes Porque ele encontra Com os amiguinhos de escola Todo dia E a igreja se encontra Uma vez só por semana Qual a chance que nós temos De ganhar essa batalha Criando programações Que sejam interessantes Envolvendo esses meninos E essas meninas Não é uma propaganda Mas quando nós Vai ser uma propaganda Quando a gente Planeja o retiro De família Da Gávea Gente Eu sei que você pode ir Com a sua família Para um hotel Sem a igreja toda De repente você Nesse momento Pensou até assim E é melhor Mas Se você não for No retiro A possibilidade De você conhecer Alguém Que pode se tornar Um grande amigo Diminui A gente só vai conhecer Uma pessoa Que pode se tornar Um amigo Um grande amigo Se nós nos relacionarmos Então se eu entro Para o culto Saio do culto Entro para o culto Saio do culto Entro para o culto Saio do culto Eu não vou criar amigos E agora O melhor lugar Para você desenvolver Uma grande amizade São nos pequenos grupos E aí quem é De pequeno grupo Aqui sabe O que eu estou falando O pequeno grupo Ele acompanha A batida do seu coração Pequeno grupo É maravilhoso Pequeno grupo Conhece o seu mau humor Aqui ó Na hora do culto Ninguém manifesta mau humor Está todo mundo olhando Assim Alguns dormindo Outros acordados Mas não tem mau humor Sendo manifestado Não tem mau humor Sendo manifestado No grupo pequeno Você vai conhecer o irmão Que o humor dele É menor do que o do outro Aí o outro Que tem um humor bem largo Provoca o do humor curto Só para ver o irmão Assim saindo Da espiritualidade Né E aí Você tem irmãos brigados Igreja tem que ter Gente brigada Tem que ter gente brava Uma com a outra Pastor não suporta a irmã Agora sim Está começando a se relacionar Nós precisamos Ser uma igreja viva Igreja viva É igual família Em época de eleição presidencial A nossa igreja conseguiu resistir Até a eleição presidencial Passou tranquilo Eu não sei se isso foi bom ou ruim Todo mundo tranquilo Posicionamentos no Facebook Não tão tranquilo Mas aqui dentro Tranquilo Isso mostra a nossa harmonia Mas pode mostrar também O quanto nós estamos Nas nossas bolhas individuais Igreja é um lugar De movimento Igreja é um lugar De amizades E você pode tentar Fazer uma amizade Com uma pessoa E de repente no meio do caminho Fala não vai dar certo Muda de rota O que nós não podemos É não construir Boas Grandes E sólidas Amizades No Senhor Paulo deixa claro Que na caminhada dele Ele teve muitos amigos Amigos do Senhor Amigo das profundezas A gente precisa de amigo Que mergulha com a gente Nas profundezas Da dor da nossa alma Amigo Não precisa falar muito Ele só precisa ouvir E falar Vamos orar Vamos orar Estou com você nesse negócio Nós precisamos de amigos Para as batalhas Para as crises Mas também para as celebrações Para as festas Aquele amigo Que está disposto A pagar a parte dele Na pizza cara No dia do seu aniversário Que foi uma novidade Que eu descobri aqui no Rio Lá em Goiás Não tem né O aniversariante Paga a festa em Goiás E aqui eu descobri que não Você é convidado Você paga a sua parte Teve um dia Que eu fui no aniversário Que a minha parte Ficou muito mais cara Que o presente Gente Eu passei a ter Tanto compromisso Em dia de aniversário Em pizzaria Irmão Não vai dar Muito bom né Cultura Cultura é uma bênção Então amigo É aquele que paga Sem ficar fazendo Piadinha depois Ele paga feliz Porque ele está ali No seu aniversário Nós estamos Num momento Muito importante Da história E já estou concluindo Vivemos o século XXI Marcado por um individualismo E não se engane Você não está imune A esse individualismo Existem forças culturais Forças espirituais Gerando no seu coração Uma indisposição Muito grande De fazer um movimento Para aprofundar amizades Na igreja Ah não Vai dar trabalho Ah não Não quero Ah não Não vou Ah não 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 quero nem aprofundar O assunto Porque não estou disposto A me envolver Com esse indivíduo A gente precisa mudar isso Nós somos um corpo Nós somos o povo de Deus E se você fosse escrever O livro da sua vida Ou uma carta para alguém Falando sobre a igreja da Gávea Quais são os nomes Que iriam para essa carta No final Quem são os seus grandes amigos Aqui dentro E se você não encontrou Algum amigo Ou se você encontrou Um que você está forçando Para ele entrar Peça a Deus Para tratar você Peça a Deus Para iluminar a sua mente E te apontar Grandes amigos E aqui Tem grandes amigos Eu conheço vários aqui Que tem uma amizade Muito bonita Muito sólida De almoçar todo domingo Juntos Cadê o seu grupo Para almoçar no domingo Cadê o seu grupo Para sair durante a semana Uma vez ou outra Cadê o seu grupo Para jogar a conversa fora Cadê o seu grupo Procure o seu grupo Não fique sozinho Não fique sozinho Procure o seu amplíato Procure o seu agapetos O seu amigo Dileto Amado Porque certamente Seremos uma igreja Mais forte Certamente Seremos uma igreja Que resplandece A luz de Cristo Com mais intensidade Quando nós construímos Amizades sólidas Que o Espírito de Deus Nos ajude nesse processo Amém? Vamos orar Querido Deus e Eterno Pai Aqui está o teu povo O povo que te ama Ama tua casa Ama tua igreja O senhor sabe Deus quais são Aqueles que estão Andando sozinhos O senhor sabe Quais são aqueles Que estão já Pesarosos Por essa caminhada Isolada O senhor sabe Também aqueles Deus que já estão Intoxicados Com uma cultura Individualista E que acham Que do jeito que está Está bom O senhor sabe Deus aqueles Que estão dispostos A construir Grandes e sólidas Amizades também A nossa oração Deus É para que o seu Espírito Santo Trabalhe em nossos corações Que possamos construir Amizades como a de Ampliato e Paulo Amizades profundas Verdadeiras Marcadas pelo amor De Deus por nós Que o senhor Nos ajude Nesse processo Deus Que na nossa lista Possamos ter Homens e mulheres Aqui Que foram Grandes amigos Companheiros de jornada Que o senhor Nos ajude Deus Nesse processo Que possamos Nos envolver Como irmãos Para uma vida De verdadeira comunhão Porque certamente Assim O teu nome Será glorificado No nosso meio Essa é a nossa oração Deus No nome de Jesus Amém Poemos